Mônica, decide! Calma aí, palma ruim. Tadinho. Tadinho. Sete, oito. Êêêê! Tá mais começando... Vem, Mônica, vem. 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 Vem, Mônica. Êêêê! Tá começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre gêmeos, né? Que é mais ou menos a base desse canal. Vão ser 11 perguntas que a gente tá cansada de responder. Vamos começar pela pergunta mais óbvia, né? Que eu acho que todo mundo tem que perguntar porque afinal de contas é claro que a gente faz isso. Vocês conseguem ler a mente um do outro? A gente não consegue ler, se bem que tem umas coisas que eu consigo ver. Que eu olho no olho da minha e eu sei realmente o que ela tá pensando, que a gente não precisa falar. Mas tipo, lê, 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 mente. Assim não. Que cor você tá pensando agora? Um, dois, três, a gente fala já, tá? Um, dois, três e já. Ah, mas não. Foi errado, viu? Mas eu tava pensando que você... Tá, você perguntou o que eu tava pensando ou o que você tava pensando? Que cor? Você tá pensando. Que cor que eu tava pensando? Eu tava perguntando que cor que você tava pensando. Mas a gente tava pensando na mesma cor, entendeu? Mas você não entendeu? É que eu achei que era... Eu tinha que falar... Não, eu tenho que adivinhar a fruta que você tá pensando e você tem que adivinhar o que eu tô pensando. O ideal é a gente tá pensando a mesma coisa, entendeu? Mas aí não é adivinhação, aí é pensamento sincronizado. Ah, deixa de ser adivinhação. Tá, adivinha a fruta que eu tô pensando. Agora você tem que adivinhar. Eu já falei pras pessoas, elas já sabem. Ah, sei lá, jabuticaba. Errou. É o que? Seriguela, cara. Duh. Nossa senhora. Porra, Branca. Eu sabia que ela ia mandar alguma coisa assim, sabe? Espera. Tá. Vocês viram? Não funciona. Bom, mas em alguns momentos... O que acontece é da gente pegar e falar a mesma frase ao mesmo tempo. Isso. Quem conhece a gente sabe que a gente sai falando um monte de coisa e... Mas eu acho que é questão de momento, né? Da gente estar muito... Sintonizado. É. Sim, bom, resumindo essa pergunta, a resposta é sim! A gente lê o pensamento de uma vez. Agora... Vocês podem sentir quando o outro se machuca? Cara, gente, vocês não estão entendendo. Tipo, na lua de mel da minha irmã eu senti várias coisas. Gente... Mas tô falando de machucada, a outra já até não tem sexo, cara. Que isso, Branca? Acho que ela tá muito ansiosa pra casar e ir pra lua de mel dela. Ah, eu tô. Não, então, essa coisa de se machucar. Fisicamente não, mas... É... Aquela vez que a gente foi... A Branca foi assaltada. Eu tava em casa... Dormindo. Na verdade, tentaram sequestrar ela. Ela apanhou. Eu acordei. Eu tava... Tava doente. E eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô muito preocupada. Onde é que tá minha irmã? Minha mãe, relaxa, filha. Sua irmã tá no treino. Ela saiu daqui do meu trabalho. E... Foi pro treino. Aí deu, sei lá, meia hora. Aparece a minha irmã toda roxa em casa. E eu fiquei muito angustiada. Muito angustiada mesmo. Eu apanhei na praça Sãs Pena. É. Apanhou, coitada. Ficou toda roxa. É. E aí, aquele dia me deu uma... Uma sensação muito ruim. Mas assim, de fato, é muito... Eu não consigo estar feliz se a minha irmã... Se a minha irmã tá triste. Isso eu não consigo. Isso é uma coisa que atrapalha muito o nosso relacionamento. Por exemplo, as festas que a gente ia. E aí a minha irmã ia lá e brigava com o namorado. Acabou a festa pra mim. É. E o Maurício falava assim, cara, como assim que acabou pra você? Mas é que se a minha irmã tá triste e brigada... Cara, pra mim acabou. É muito ruim. É, eu não consigo separar. Se acontecer alguma coisa ruim na vida da minha irmã, não tem como. Eu tipo, ah não, pô. Eu sei que a minha irmã tá mal. Eu não consigo ficar feliz. Também não. E tipo, pode ser uma coisa muito pequena, né? É, mas... Não tem como. É, pode ser coisa pequena mesmo, mas... Mexe. Não dá. Eu acho que a gente tem uma empatia muito fora do normal. Uma com a outra. Terceira pergunta. Vocês se dão bem? Bom, antes de começar o vídeo a gente tava aqui numa treta. Uma treta... A gente se dá muito bem. Isso é... Mas é verdade. A gente se dá muito bem. Já há muito tempo que a gente não tinha uma treta. A última treta dessa foi ano passado, gravando pro YouTube também. É, porque depois que a minha irmã fez o dancing, ela tava muito ocupada pra gente brigar. Então não dava tempo, né? Mas é verdade. Quanto menos convive, menos briga. Três meses de dancing branca. É. Três meses. É que, caramba, até uma TPM, gente. Então, a verdade é a seguinte. Quando a gente não tá enfiando faca uma na outra, a gente se dá bem. Fora esses momentos das facas, né? É. Eu acho ótimo isso. Uhum. Tá, mais uma pergunta. Por que vocês não se vestem iguais? Na verdade, é porque vocês se vestem iguais. Porque a gente sempre se veste igual, né? É, porque que a gente se veste igual? Porque a gente gosta. Porque é muito mais fácil de... Ai, na hora de sair. Tipo, se eu montei um look que funciona, ela bota igual. E também porque eu acho que é muito parte da gente, né? Da gente se vestir igual. Da nossa carreira, do nosso trabalho. Do nada. A gente sempre andou de uniforme. Chega a botar nossos magosinhos iguais. É prático. É prático. E, cara, e é fofo. Tipo, ai que ridículo. Vocês vão se vestir iguais. A gente gosta de se vestir igual. Ponto. É a nossa característica de personalidade. A gente gosta de ser igual, né? Eu adoro colocar coisa com o Binandinho. Eu de rosa, ela com preto. Tipo, a mesma estampa, sabe? Adoro colocar coisa igual. Não vou te falar ridículo. Ridículo é quem julga. Exatamente. Como é ter um irmão gêmeo? É igual ter metade da perna dormente. Ah, vou rir de ti. Metade da perna dormente branca. Você já imagina? É. Como assim? É que você controla. Entendeu? Cara, hoje você tá... Eu não entendi. Como é pra entender? Como é ter um irmão gêmeo, vai? Como é ter um irmão gêmeo? É. Por exemplo, né? É seu reflexo quando sai do espelho. Tem vida. Tem vida. E fala. Ah, sei lá. É muito estranho, entendeu? Porque, tipo, às vezes ela faz as coisas e eu acho que fui eu que fiz. Sim, cara. Tem umas histórias que ela acha que foi ela que fez e fui eu. E tem coisas que ela acha que é dela e que fui eu. Tem umas coisas... A gente se confunde. É muito louco. Inclusive, tem que até achar isso. A Branca, quando era pequena, no desenho dela, Dulce... Ah, tá escrito na redação. Eu sou... Branca e Bia. Branca e Bia. Bizarro, né? Bizarro. A psicóloga assiste isso a placar, esses meninos tinham problemas. Sim, temos. E até por aí também a gente faz psicólogos... Desde muito nova até pra gente se separar, né, Branca? Sim. A gente fez uma adaptação. Branca, a gente faz psicólogo sem parar desde os 16 anos. É. Não é tão nova. Junto, separado, psiquiatra. A gente já tá com 31, já tem mais de 15 anos que a gente... Ou seja... Só um jeito. Tá. Próxima pergunta. Vocês têm a mesma idade? Cara, é surreal, mas as pessoas perguntam. Sim, é... Você tem quantos anos? Aí olha pra outra e você? É. A gente tem um minuto de diferença. E aí temos a nossa marquinha aqui, ó. Um e dois. Eu nasci um minuto antes. Aí B1, B2. Menina de banana de pijama. Vocês gostam de ter um irmão gêmeo? Eu gosto. Eu também. É muito legal. Muito, muito. Eu fico triste quando eu vejo gêmeos que não se dão bem, sabe? Porque é tão legal se nasce com uma pessoa do seu lado, da sua idade e... Nossa, é o melhor presente do mundo. Vocês conhecem a Mary Kate Ashley Olsen? É claro, a gente é fã das Gêmeas Olsen. Que gêmeo que não gosta das Gêmeas Olsen? É verdade. Que gêmeas, né? Elas sempre foram nossas inspirações. Já foram até nossa senha. É verdade. É. Nossa senha de e-mail, essas coisas. É verdade. Senha o quê? Senha de e-mail. Era... Tinha coisa da Ashley, da Mary Kate Olsen. É. Ok. Ah, porque a gente tá... Porque a gente tá com 31 anos, elas devem estar com uns 36, por aí. E a gente cresceu assistindo todos os filmes dela. Acho que a gente é uma galera, assim, da nossa cidade. Sim, é da nossa geração, com certeza. E assim, acho que que criança não quer ter um irmão gêmeo? É. É. E a gente tinha. Exatamente. Vocês se acham parecidos? Os outros que acham? É, eu acho que é muito estranho, porque às vezes a gente tá parecida e às vezes não. E de personalidade, a gente é bem diferente. Mas a gente também tem muitas coisas em comum. Sim. E às vezes, em umas fotos, dá umas riquezeiras, assim. É. Que aparece que tem duas bias na foto, duas brancas. Sim. Eu, por exemplo, mandei minha foto do passaporte pro meu noivo, né? Pra gente fechar uma viagem. E ele, eu não acredito que você fez o seu passaporte com a foto da sua irmã. E eu, amor, ele achou que eu tinha feito. Falei, amor, calma, não fiz. No passaporte tem que, na hora, tirar foto. E ele, caraca, você tá muito igual a ela. É, tem umas fotos. Cara, uma vez a gente entrou nos Estados Unidos. Mas é verdade. Passaporte era muito igual. Era igual. A foto era igual. Era muito esquisito. E aí eu peguei o passaporte dela, eu fui lá e botei o dedinho. A gente olhou pela foto, assim. Pegou a foto. Ah, esse aqui. Foi. E aí fomos nós ficar lá uma hora na salinha. Aí a gente explicou que a gente errou o passaporte. E aí eles liberaram a gente. Foi bem rapidinho. Achei uma coisa bem tosca, assim. Desnecessária. Quem é a mais... Quem é a mais, né? Porque as pessoas sempre gostam de botar os gêmeos em extremidades. Quem é a mais alta? A branca. A mais gorda? A branca. A mais legal? A branca. Quem é a gêmea má? Mas é verdade. Eu sou a gêmea má. Sou mesmo. Mas a gente tem que falar assim, quem é a mais gorda? Não. Quem é mais forte, né? Porque... Mas é chato isso, tá, gente? Mas é porque é assim que as pessoas fazem. É com o ruim. É com o ruim. Vai ser muito chato. Porque a pessoa olha pra você e começa assim, ó. Tá, essa aqui, assim. Essa aqui, assim. Essa aqui, assim. A burra, a inteligente. Cara, não tem isso, sabe, gente? Na hora que... Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer comparação com gêmeos. De fazer comparação com qualquer irmão. Cara, eu já tive pergunta de professor, assim. Qual a burra que é inteligente? Isso não é uma pergunta que o educador faça, né? Bom... Vocês se comunicam com uma linguagem secreta? Sim. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais irrita meu namorado. A gente... A gente... A gente fala coisas que só a gente entende. A gente entende. A gente tem várias palavras nossas. A gente tem várias músicas nossas. Sim. E vários rituais. Vários rituais loucos. É, só que isso a gente não pode revelar. A gente não pode revelar. É muito secreto. Eu quero secretar também. Mas a gente tem as nossas coisas na nossa língua. E realmente... Tá, tem coisas que são parecidas. Fala a língua de vocês. Não, não. A língua é parecida. Só que a gente muda as coisas. São várias palavras que a gente muda. Eu tenho vergonha. É que é muito mongó. Tipo, a gente não viaja. A gente se aja. A gente se aja. A gente toma dépice. É. Ninguém vai entender. Ah, é. Tem a frase do mate. Que a gente inventa. Ah, mas tem muitas coisas de mongóis. Tem muitas coisas de mongóis. Sempre que a gente bebe mate, a gente tem que falar a frase do mate. Do mate, é. Não mate. Viva. Aí... Tem a frase do açaí também. Sim. Vamos fazer isso, cara. Isso é nosso. Vocês também saíram da mesma vagina? Bom, na verdade a gente não... Eu saí do cu. Por isso que eu vim cagada. Mal educada. Não, a gente saiu da barriga. Foi cesariana. Qual de vocês é a gêmea má? Eu... Sempre fui. Se bem que tu tá estriçada esses dias. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de twins. Exatamente. Então não esqueça de dar o seu like, de subscribe no canal e colocar aqui nos comentários perguntas. Esse tipo de perguntas que a gente adora responder. Que a gente adora responder. E claro, compartilhar com os amiguinhos. Principalmente os gêmeos. Porque eles normalmente gostam de assistir a gente. Aham. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti